Fala gigante glorioso, trago para você as últimas notícias do Botafogo de hoje. Você que caiu de paraquedas e não é inscrito? Já te escreve? Ativa o sininho todos das notificações para não perder as notícias do Botafogo de hoje. Vamos lá? O time esporte Clube Bahia enfrentará uma baixa significativa em sua partida contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro da Série A. O zagueiro Canu está emprestado ao esquadrão pelo Clube Carioca, e seu contrato de empréstimo inclui uma cláusula que o impede de jogar contra seu time de origem, a menos que o tricolor concorde em pagar a multa esticulada no contrato, que, segundo relatos, atinge a marca de um milhão de reais. Só lembrando torcedor, se você não quer ficar de fora de tudo que se passa no nosso fogão, deixe seu like, assim o YouTube continua te entregando as notícias do Botafogo de hoje, meu dever é te manter informado. De acordo com o canal O Glorioso, o Bahia entrou em contato com a diretoria do Botafogo para tentar negociar uma redução no valor da multa, permitindo assim que o zagueiro Canu possa jogar na partida de segunda-feira. Vale ressaltar que o técnico Renato Paiva já está sem Marcos Vitor, que se lesionou e não poderá jogar. E aí torcedor, o que achou da notícia? Deixe aí nos comentários a sua opinião e até o próximo vídeo. Fique em paz torcedor!